Gente, eu quero retomar a conversa e trazer agora aqui para o nosso quintal, porque nesta terça-feira o governo deve detalhar o bloqueio de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Volto a falar com a Janaína Camelo. Todos os ministérios vão passar na faca aí, hein, Janaína? Pois é, Evandro. Olha só, numa coletiva na semana passada, para detalhar aí os novos investimentos do PAC, o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa, ele disse que sim, que todos os ministérios, os 39 ministérios serão afetados. Ele disse isso ao afirmar que esses investimentos para o PAC, eles não vão ser prejudicados com esse congelamento. Então, amanhã, o Diário Oficial da Manhã, na sua edição aí de amanhã, vai trazer todo esse detalhamento de como esses 15 bilhões aí de gastos congelados vão ser distribuídos, né, entre todo o executivo, entre todos os 39 ministérios. Então, conforme o que o governo anunciou na semana passada, serão bloqueados 11 bilhões e 200 milhões de reais e contingenciados 3 bilhões e 800 milhões de reais. Bloqueio e contingenciamento são duas formas estratégicas aí para reduzir gastos, né? O bloqueio, ele serve para cumprir aquele limite de despesas que foi aí estabelecido pelo arcabouço fiscal e o contingenciamento, ele serve para ajudar no cumprimento aí da meta do resultado primário, né, que nesse ano aí é de 0% de déficit. Então, da semana passada para cá, o governo, ele tem trabalhado nesses números, feito um ajuste fino aí nesses números para que sejam, então, detalhados, publicados no Diário Oficial de amanhã. O ministro Rui Costa, ele nessa coletiva, inclusive, ele chegou a dizer que realmente é muito doloroso cortar gastos, ainda mais uma medida aí que corta gastos que estavam, que são necessários e que já estavam previstos, mas que esses gastos, eles vão ser realmente mantidos e que todos os ministérios vão dar aí a sua contribuição. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você. Há uma necessidade, no ponto de vista de vocês, de que todos os ministérios passem, então, por algum tipo de contingenciamento, Alangani? Eu não sei se todos os ministérios, Evandro, agora têm que contingenciar 15 bilhões, aliás, muito mais do 15 bilhões, né? Hoje saiu o resultado consolidado do setor público que envolve governo central, governo central é INSS, Tesouro, mas Banco Central. A gente está falando de um déficit primário de 40,2 bilhões de reais, somados ainda ao resultado deficitário de 1,7 bi das empresas estatais. A única coisa que foi a superavitária foi o resultado dos governos estaduais e municipais. Isso a gente está falando de resultado primário. Se a gente pegar o acumulado de 12 meses, né? O déficit nominal é pouco mais de 1 trilhão de reais, quase 10% do PIB, é de magnitude de pandemia. Então, 15 bi perto do resultado fiscal, dívida pública, 77,8% do PIB, é pouco. Então, não sei se tem que cortar de todos os ministérios, mas tem que cortar mais de 15 bilhões, talvez 30 bilhões, e mais do que o corte pontual, Evandro. É necessário atacar de frente o problema previdenciário. O Piperno sempre fala aqui dos subsídios. Ok, mas mesmo que você resolva a questão dos subsídios, e acha que tem que resolver, Piperno, estou contigo nessa, mas também tem que atacar de frente a questão previdenciária. Caso contrário, Evandro, a conta não fecha. As pessoas estão fora do mercado de trabalho. Não é ser contra o aposentado, mas não dá para você ter uma regra de reajuste para eles que seja igual para quem está no mercado de trabalho contribuindo. O Piperno, a gente já sabe, segundo a ministra do Planejamento, que esse contingenciamento ou bloqueio não irá impactar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Infraestrutura também tem mantido aí os seus anúncios de investimento em obras pelo país, apesar dessa decisão que foi tomada pelo Ministério da Fazenda com o planejamento. Mas você acredita que os ministérios mais rechonchudos devam ser os mais impactados? Eu acho que sim, agora, de qualquer forma também, as obras de infraestrutura acabam, sim, sofrendo algum impacto, porque, às vezes, o corte vem na forma de atraso nos cronogramas. Então, por exemplo, em vez de entregar uma obra até o fim do ano, vai até o meio do ano que vem para os pagamentos serem redistribuídos, realocados. Então, veja, eu acho que há, sim, essa faca vai passar por todos os ministérios. Agora, também, por exemplo, tem que voltar à discussão sobre corte, enfim, a respeito de corte dos supersalários. A gente sabe que hoje o judiciário está gorduroso demais. As Forças Armadas, em algum momento, tem que ter um ajuste previdenciário para que tenha o mesmo regime que os outros trabalhadores, os outros funcionários do poder público. Por que esse regime diferenciado? Então, tem muita coisa para ser feita. Que esse seja o primeiro passo de muitos outros. Ô, Sagré, como é que você avalia esse movimento que está sendo feito agora pelo governo federal? É complicado, porque não vai ser o suficiente. E tem os mínimos constitucionais também, né? Que impedem que alguns cortes sejam feitos. Eu estava ouvindo o Piperno, e ele sempre menciona com muita ração a questão das obras que não são terminadas, escolas, inclusive. Para mim, isso deveria ser um motivo de inegilibilidade. Quando um governo qualquer, estadual, municipal, federal, começa uma obra e não termina, para mim, isso deveria ser um motivo de não conseguir mais ser candidato a absolutamente nada. Porque jogar dinheiro no lixo. E é dinheiro que poderia ser aplicado para questões que são necessárias. Estava lembrando agora, Evandro, a proposta que, se não lembro mal, foi do presidente do Senado, Pacheco, que ia aumentar os salários do judiciário. E poderia impactar isso até 42 bilhões na conta. Quando a gente faz essa conta, e eu ouvia com muita clareza o Alan Ghani, 1,7 bilhões de déficit nas estatais. Que saudade da gestão do Paulo Guedes, meu Deus do céu, em que as estatais, no período do presidente Bolsonaro, deram um superávit de 70 bilhões de dólares. Nem sequer de reais. Não, Piperno? Não. 5h30, o pessoal da rádio vai para um rato intervalo. Daqui a pouco espero vocês com mais discussões por aqui. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Piperninho. Ah, só antes, pessoal, ó. Essa aqui é a tela que vai aparecendo para você ao longo da nossa programação, porque nós estamos de olho também nas Olimpíadas de Paris. E a todo momento a gente traz o quadro de medalhas para que você possa ver quais são os líderes até agora em números de medalhas. Japão está liderando ali com seis medalhas de ouro, seguido de França e depois a China. A gente está aguardando o Brasil receber uma medalha de ouro lá em 18º lugar. Vimos que há pouco o Gabriel Medina surpreendeu tirando quase 10 de uma onda que ele surfou mandando o Japão para trás. Então, quem sabe, ele não possa ser o primeiro a trazer medalha de ouro para a gente ali. Seguimos acompanhando todos os destaques e torcendo muito para os nossos atletas, para o nosso time Brasil. Continue, Piperno. Não, que assim, respondendo ao segredo, a questão dessa dúvida. Então, de fato, houve um número lá, um superávit grandão. É verdade. E agora, então, o Evandro acabou de informar sobre um déficit de 1,7 bilhão. Mas aí são coisas diferentes. Porque esse déficit ao qual o Evandro se referiu é o déficit das empresas estatais menos bancos e Petrobras. Quando se falava de um superávit de 70, aí era juntando tudo. Então, se você pegar, por exemplo, essas empresas que deram déficit, é verdade que, na comparação com o último ano do governo anterior, elas têm uma desvantagem. É verdade. Em compensação, se você pegar os resultados do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, os de 2023, por exemplo, foram muito melhores que os de 2022. Fala, Gani. Olha, se o déficit é... Sim, Segredo, já passo para você. Se o déficit é da estatal, se o déficit é do governo central, se o déficit é dos estados e municípios, não interessa. O déficit é nosso, na verdade. Porque é tudo bancado com o nosso dinheiro. E aí, este déficit que a gente atingiu neste mês, nesse acumulado de 12 meses, e com endividamento público chegando a quase 80% do PIB, coloca o Brasil num patamar muito perigoso. Quer dizer, tem que fazer algum tipo de ajuste, Evandro. Porque se não fizer nenhum ajuste, não vai ter mais como rolar a dívida. O que é a rolagem da dívida? É você pega o dinheiro emprestado para pagar os credores e deixa a dívida lá para frente. Só que este processo vai chegar num ponto que não vai ser suficiente. Eu vou pegar o dinheiro emprestado da sociedade e não vai dar para pagar os credores. Aí eu calote na dívida pública. E aí a gente já sabe as consequências. É o que aconteceu com a Argentina, é o que acontece com a Grécia. Então não dá mais para esperar. Tem que atacar de frente. Te atacar de frente significa medidas impopulares. Significa reforma da Previdência, mexer no vespeiro do autofuncionalismo público, mexer com corte de subsídio da noite para o dia. Não, não é da noite para o dia. Você não vai conseguir enfrentar o lobby do autofuncionalismo público e dos empresários da noite para o dia. Mas você tem que começar aos poucos, tirando aos poucos, desmamando aos poucos. Fala, Segré. Sabe que quando o Piper não fazia comparação, eu gostaria muito, e vamos esperar, não precisa ser agora porque os dados não estão, no final do governo Lula, vamos ver o resultado de todas as empresas estatais, inclusive bancos, Petrobras, tudo para ver se o resultado equivale aos 70 bilhões de dólares do governo anterior. E tomara seja, porque se for o resultado bom, é melhor para todos nós. Agora, como que o presidente, que fez uma manifestação através da rede pública, de cadeia nacional, ele se compromete com o resultado fiscal, com o equilíbrio fiscal, tendo déficit traz déficit. Lembrando que a dívida está em 77,8. Estamos falando 2,2% para chegar à margem de 80%. Perigosíssimo. Porque isso vai gerar um aumento do risco do país, aumenta a taxa de juros para financiar essa dívida, e um dato pior ainda. Quando o governo se propõe a manter o equilíbrio através do que está determinado no arcabouço, lembrando que não é equilíbrio cero, não, é equilíbrio de menos 25, 0,25 do PIB, 28,8 bilhões. Para chegar nessa conta, com o número que tem hoje, ele tem que melhorar 40 bilhões. Ou seja, daqui até final do ano, o governo tem que ter superávit de 40 bilhões para chegar ao piso desse equilíbrio que, teoricamente, ele quer cumprir. A chance disso ser válido pelos primeiros seis meses é nulo. É mais fácil o Maduro reconhecer a derrota que chegar nesse equilíbrio. Eu quero aproveitar que você puxou o fio e contar para vocês que o setor público consolidado, que é composto pela União, os estados e os municípios, registrou um rombo de quase 41 bilhões de reais em junho, de acordo com dados do Banco Central. Esse resultado está abaixo do registrado no mesmo mês de 2023. Lá, foram 48,9 bilhões de reais. Só que, em 12 meses, o setor acumulou mais de 272 bilhões de reais em déficit, equivalentes a 2,44% do PIB. Governo central, formado pelo Tesouro Nacional, a Previdência Social, o próprio Banco Central, teve déficit de 40 bilhões e 200 milhões de reais. Fábio Piperno. Então, a gente até na semana passada explicou um pouco esse número que ainda não tinha os estados e municípios, no caso do governo central. No caso do governo central, esse número também foi inflado pela antecipação do 13º da Previdência. Agora, é importante também lembrar que esse resultado de junho agora, mesmo assim, ele é inferior ao de junho do ano passado. A questão é observar se essa tendência de queda, ela vai se prolongar, ela vai se repetir nos meses do segundo semestre. O que você acha, hein, Segré? Você que tem sido nossa mãe de Ná. Você tem sido nossa mãe de Ná nos últimos dias. Eu vou tomar a fala. Vou tomar a fala do nosso auditor, Hugo Segré, que está sempre acompanhando o programa. Mais conhecido como seu pai. Eu falo para o Piperno que, no ano passado, o governo também antecipou os dois pagamentos, o 13º, como já antecipou desse ano. Inclusive, ele me mandou até o comprovante da recepção da sua aposentadoria. Então, não vai permitir melhorar lá essa questão, porque já antecipou, já foi pago tudo, Piperno. Olha que o Hugo Segré está atento ao que você fala, hein? Fala, Piperno. Não, então, foi pago agora, né? Exatamente. O ano passado também foi antecipado uma parte. É verdade. Mas, mesmo assim, são 8 bilhões de reais de resultado, digamos, menos ruim agora do que foi o ano passado. E esse ano, lembrando que nesse primeiro semestre, também já foi feito todo o pagamento do estoque de precatórios previsto para 2024. Como é que a gente tem que analisar esses números, Engane? Olha, a gente tem que analisar da seguinte maneira. Eu acho que um bom termômetro, eu não vou pegar o Fox, né? Até porque o Piperno tem sérias críticas ao Fox, eu também, o Fox erra bastante. Mas preço de ativo, que eu acho que é o melhor sinalizador do que... de expectativas, do que pode acontecer. E aí, quando a gente olha novamente o dólar batendo quase R$ 5,70, quando no início do ano a queda da Selic era para 9% e agora a gente não fala mais em queda, e sim em manutenção de 10,5% e algumas pessoas, já falando em até alta da taxa Selic, significa que alguma coisa aconteceu no Brasil. Houve uma piora. E esta piora é do lado fiscal. O preço dos ativos é o termômetro que está mostrando isso.